Boa noite, pessoal. E aí, como estão de quarentena? Olha nós aqui de novo, não é? E amanhã tem mais, hein? Hoje é mais uma live. Amanhã teremos outra, mas amanhã não vai ser aqui. E amanhã vai ser numa sala especial. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo. Amanhã vai ser numa sala especial. Então, você já foi lá no link, já fez o teu cadastro? Porque amanhã a gente vai falar sobre negócios, negócios na estética. Sim, então, mas precisa ir lá no feed, no postzinho que tem lá, pegar o link, se cadastrar, tá bom? Que daí você vai receber uma mensagem no seu e-mail com o link da sala de aula pra amanhã às oito da noite. Então, não esqueça. Hoje, teremos aqui um convidado, o professor Joel. E vamos falar sobre... Olá, Joel! Já vou te chamar. E vamos falar sobre terapia neural. Gente, eu tô apaixonada por terapia neural há muito tempo. E já venho estudando, lendo muito. E aí eu convidei um super especialista em terapia neural, que já faz parte do corpo docente do NEPUGA, da pós de saúde integrativa, porque lá a gente tem saúde neural. E ele vai dar uma palavrinha aqui com vocês hoje, tirar essas dúvidas que todo mundo tem sobre terapia neural. Mas antes da gente começar, quero muito que você me ajude. Sabe esse aviãozinho que tem aí? Começa a mandar esse aviãozinho pra tua lista toda. Vamos mandar, depois pra gente poder começar. Vamos bombar essa nossa live. Ó, eu tô mandando aqui também. Se você receber, não repare. Eu vou mandar aqui também. Vamos bombar essa nossa live, porque muitas pessoas precisam saber dos benefícios da terapia neural. Poxa, mas o que é isso? Será que a gente pode fazer? Qual que é a sua dúvida? Vamos então ficar sabendo hoje. Então, manda aí pro máximo de pessoas que você conseguir. Isso, coloquem bastante coraçãozinho aí pra poder deixar nossa live em grande relevância. E vamos aí convidar o professor Joel. Deixa eu ver o professor Joel. Deixa eu ver onde que ele tá aqui agora. Ô, Joel, tá vendo essas duas carinhas aqui? Clica nelas pra você participar da live. Isso. Não sei se ele... Me chama aqui, Joel. Isso, aqui. Deixa eu ver se eu... É... Isso. Pronto. O professor Joel é dentista, terapeuta neural, há muito tempo. Isso aí. Oi, como está, amigo? Oi, Ana, tudo bem? Como vai você? Tudo bom e você? Prazer. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Graças a Deus. E aí, no Rio? É prazer estar junto com você. No Rio, não. No Rio choveu hoje. Hoje deu uma chuvinha e a cidade vazia como se fosse uma cidade fantasma. Meu Deus. É. Tá difícil. Mas a gente vai aproveitar o lado bom de tudo isso pra gente poder estar aqui online. Perfeito. Estamos juntos. Queria dizer do prazer de estar com você, com essa... com essa play de pessoas. Tem bastante gente entrando aí. Muito bom. E dizer da alegria de estarmos juntos e falarmos sobre a terapia neural. Eu que agora participo junto com você, né? Dessa equipe da FAPUGA, né? Da sua equipe, que é uma equipe bem interessante. E é uma grande honra estar junto com você. Que legal te ver. Sempre com os melhores. Estamos sempre com os melhores. Que bom. Ô, Joel, baixa o som do teu celular, do teu computador. Baixa o som. Só pra não dar... Isso. Vê se melhorou. Melhorou? Isso. Então, tá. Então, vamos explicar um pouquinho, Joel, o que é essa maravilha da terapia neural e quantas coisas a terapia neural pode fazer por uma pessoa e por um profissional, né? Nossos profissionais atuando com isso também. Então, explica um pouquinho sobre a terapia neural pra gente. Perfeitamente, Ana. A terapia neural é uma prática médica que tem aproximadamente 110 anos. a terapia neural, ela é feita por profissionais de saúde. Então, qualquer profissional de saúde pode fazer, porque ela é uma pós-graduação. e ela é baseada no seguinte. Tudo que acontece conosco com relação ao adoecimento tem a ver com o nosso sistema nervoso autonômico. O nosso sistema nervoso autonômico é o elemento que permite com que nós... Por exemplo, você tá aí agora linda, sentada. Então, você não deixou de... Por que está falando comigo? De nada. Por que está falando comigo? Você continua fazendo peristalse, você continua respirando, se passar um vento, o seu pelo do braço fica eriçado. Ou seja, coisas que não estão sob o seu domínio, coisas que são feitas automaticamente, autonomicamente, entre aspas, pertencem ao seu sistema nervoso autonômico. E esse sistema nervoso autonômico é o elemento que, em última análise, também influencia na sua resposta inflamatória, na sua resposta com relação à questão de como suas células funcionam. Esse sistema é o elemento que faz com que as suas respostas sejam por ele, totalmente, passem por ele, né? Então, se eu tenho uma inflamação exacerbada, passa pelo sistema nervoso autonômico. E a terapia neural tem maneiras, consegue fazer com que esse sistema nervoso autonômico seja modulado. Então, a gente tem condições de atingir de uma maneira muito mais tranquila a questão doença, né? No ocidente, normalmente, médicos, fisioterapeutas, dentistas, o pessoal da biomedicina, normalmente, se trabalha isso com relação a sinais e sintomas. Ah, eu estou com tal sintoma, então toma tal remédio. Na terapia neural, esses sintomas são tratados lá no início, no sistema nervoso autonômico, que é o responsável pelas respostas em nível autonômico, nas respostas que estão fora do meu domínio. Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante, para a gente já começar apimentando. Covid-19 é causado por um vírus. Mas vírus tem toneladas deles, e nós tomamos contato com vírus de todo tipo, o dia todo, numa cidade grande como Rio de Janeiro, como São Paulo, o tempo todo nós estamos tomando contato com o vírus. A grande questão é a seguinte, se nós deixarmos o vírus de lado e pensarmos que o Covid é um vírus como qualquer outro, a resposta do nosso organismo é uma resposta que vem do sistema nervoso autonômico. Por quê? O vírus, quando penetra no nosso corpo, ele é extremamente coerente, ele é como aqueles laserzinhos do Maracanã, que o cara está apontando lá no olho do goleiro, o laser vai direto até lá, reto durante 200 metros. Um atirador de elite, quando ele coloca o laser na sua mira, ele acerta um homem a 4 quilômetros. Então, o laser é coerente. O vírus tem luz coerente. Qualquer vírus. Só que esse vírus é interessante que quando ele libera a sua coerência, ele começa a dar ordens ao sistema nervoso autonômico. Então, todas as respostas do vírus têm a ver com como o sistema nervoso autonômico age na presença dele. Então, por isso, a pessoa tem a questão pulmonar é muito séria, a pessoa começa a desenvolver uma pneumonia, depois ele começa a desenvolver a questão pulmonar com relação à fibrose. Todas essas respostas que culminam com a falência múltipla de órgãos e com a morte normalmente estão sujeitas, quer dizer, são feitas pelo sistema nervoso autonômico que está servindo aquele vírus. Então, para você ter uma ideia de como isso é importante, a terapia neural consegue fazer com que o sistema nervoso autonômico não faça com que esse vírus responda nesse nível. Por quê? Existem duas possibilidades básicas com relação ao sistema nervoso autonômico. Ou a pessoa está em simpático ou em parasimpático. Isso aí é bem basiquinho, é bem legal. O simpático é o sistema nervoso autonômico. O simpático ele responde para a luta e para a fuga. Essa aqui é a Antônia do meu lado. Olha que linda, minha filha. Diga oi para a Ana. Diga oi, Ana. Oi. Que gracinha. Bosto de fazer as coisas de casa é isso, né? A gente tem que... Isso, a gente convive, né? Estamos direto juntos. Então, no simpático... Hoje, o Joel. Sim. Aqui, o pessoal quer fazer pergunta, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo. Coloquem suas perguntas ali que depois eu abro para vocês ouvirem. E vê se o som melhorou porque eu abaixei meu volume também. Ficou bom. Tá legal. Melhor? Ficou bom. Não tem áudio? Tá sem áudio? Não. O nosso está com áudio, né? Não. Eu estou ouvindo bem. Estão ouvindo a gente? Respondam, por favor. Isso, por favor. Então, a gente vai responder ali na caixinha de perguntas daqui a pouquinho. O Joel vai falar só mais um pouquinho dessa parte que é super interessante. Eu vou dar essa introdução. E a gente vai para as perguntas. Isso, eu vou dar a introdução do Covid-19 que é interessante. Então, o sistema nervoso autonômico responde simpático, ou seja, preparado para a luta e para a fuga. E isso é hoje o que é a nossa realidade nessa idade grande, né? Nós estamos sempre preparados para a luta, para a fuga, estamos sempre com estresse na última. E o outro lado, que é o parassimpático, é como se você, Ana, comesse uma feijoada e fosse descansar. Que é o que a gente chama de estado de resposta autonômica tranquila. Muito bem. O vírus, ele coloca o corpo em simpático o tempo todo. E o corpo, quando entra em simpático, essa minha mão aqui é o simpático, essa minha mão é o parassimpático. eles estão sempre trabalhando assim. Quando o vírus coloca o corpo em simpático, a resposta final é falência múltipla dos órgãos, como se fosse uma grande sépice. É uma sépice. O que acontece? Em terapia neural, você consegue fazer com que o organismo responda em parassimpático. Isso é maravilhoso. Se faz isso com o Covid-19 ou com qualquer vírus, não importa o nome, que dirá com relação, por exemplo, para determinadas doenças que são muito mais dentro da possibilidade de cura. Então, a terapia neural é o elemento que vai fazer com que o clínico tenha oportunidade de colocar seu paciente em parassimpaticotonia ou tônus parassimpático para que haja um relaxamento e o organismo responda muito mais positivamente. Eu sou... Hoje eu estava conversando com uma pessoa que, inclusive, trabalha com terapia neural e disse que pegou o Covid-19. Ele e mais... E três pessoas que estavam na mesma casa pegaram o Covid-19. E eles só tomaram antitérmicos, são médicos, tá? E fizeram terapia neural durante esses 14 dias. Perfeito. E mais nada, já estão ótimos. Então, assim, nós estamos falando, não estamos aqui falando que terapia neural trata o Covid-19, mas estamos falando que trata a gente, melhora a gente, melhora o teu organismo e o teu organismo que vai reagir. A gente tem algumas perguntas aqui, Joel. Vamos ver o que a gente tem de pergunta aqui. Aqui, ó, temos uma pergunta aqui da doutora Milene, tá presente? Oi, Milena, tudo bom? Milena Castellani, que gracinha, Milena, muito linda. Você sabe que eu fiz nepuga também, né? Eu fui aluno da Milena. Eu fiz ozônico com a Milena. Isso, eu já dava aula de ozônico, mas quis conhecê-la. Ela veio aqui no Rio, pô, Milena, que linda. Qual a relação da terapia neural com a ozonoterapia? Obrigado pela pergunta, Milena. Tão linda. A ozonoterapia é uma prática interessantíssima que trabalha com hormose. O que é isso? Eu vou botar as semelhanças entre as duas, né? A hormose é... A Ana, por exemplo, é uma senhora casada e o marido dela, quando foi, queria conquistar a Ana, o que ele fez? Ele convidou para jantar, muito lindo, a luz de velhos. Ela disse, ai, que bonito, que legal. Aí, na segunda vez, ele foi, trouxe flores, né? Na terceira vez, ele disse, olha, você é tão bonita. Veja, pequenos gestos, pequenos toques fazem com que haja no final uma resposta positiva. Então, a hormose, em relação à ozonoterapia, é exatamente isso. Pequenos detalhes, como, por exemplo, o lançamento de ozonídeos ou a questão do ozônio ser um excelente antioxidante. Primeiro, dando um toquezinho de oxidação, isso é a hormose. Então, você consegue uma resposta do sistema nervoso, autonômico, porque o ozônio também trabalha com o sistema nervoso autonômico nesse nível. Muito bem. A ozonoterapia é uma prática bem interessante que pode ser feita por várias pessoas, inclusive profissionais não médicos, fazem isso também com muito sucesso em vários lugares do mundo. A terapia neural, ela é uma prática para a questão do profissional da área de saúde, né? O profissional que trabalha junto com a área de saúde na parte médica, né? Então, todos os profissionais como fisioterapeutas, como biomédicos, enfermeiros, dentistas, médicos, todos esses podem fazer a questão da terapia neural. Só que a terapia neural é interessante que ela também trabalha com a hormose, porque nós trabalhamos com um anestésico tópico, chamado, perdão, um anestésico local chamado procaína. Uma diluição bem grande, ele é 0,7%, praticamente não anestesia. E esse anestésico, quando ele é colocado no organismo, ele também dá uma resposta do sistema nervoso autonômico fantástica, não só com antioxidação, isso é que é legal, ele também é um sinalizador molecular com relação ao sistema nervoso, isso é maravilhoso. Então, as semelhanças são grandes e eu, por exemplo, utilizo as duas, utilizo terapia neural, utilizo ozonoterapia na minha prática e essa junção das duas possibilidades me deixa, me torna mais rica a minha clínica. Então, a resposta... E a facilidade, né, Joel, de você ter a terapia no seu discurso. É muito fácil. Tem uma seringa, tem a procaína e tem o paciente. Perfeito. Seringa, paciente, a parte, a procaína, a terapia neural hoje, o gold standard, né, que seria como você consegue uma resposta interessante, seria a melhor resposta, seria com agulhas, né, agulhas de insulina e procaína. Hoje também conseguimos, e eu vou levar isso para o nosso curso aí com você, Aninha, a questão de laser. Você pode utilizar o laser lançando a procaína, um laser vermelho de baixa intensidade, né, extremamente coerente, que lança procaína em determinadas pessoas, em determinados gangues, em determinadas situações, sem agulha. Isso é interessante, a gente está levando aí no nosso curso, quando a gente fizer o curso aí, quando a gente der o nosso curso aí com você, Juani. Com certeza. Obrigada, Adriana, pelo caminho da procaína. Mesmo com toda essa pandemia, a gente vai começar, porque a gente vai começar com as aulas virtuais, e quando liderar, a gente já faz as práticas, né, vamos à próxima pergunta, Léo. Vamos perguntando mais coisas aqui pra gente, façam as suas perguntas. Cara, Ana, eu estou vendo aqui Eduardo Picanço, grande dentista entrando aqui, que beleza. Picanço, um abraço pra você, pode falar, Aninho. Que legal, que bom, muito bom. Não, aqui tem muitas, muitas celebridades aqui, tem crianças, eu estou impressionado, eu estou impressionado, pessoal doce. uma live, é uma live assim, bobinha, normal, dia a dia, toneladas entrando, um monte de gente, um monte de gente conhecida, muito legal, fiquei muito feliz. amanhã, Aninho, eu vou fazer muita propaganda da nossa live, muito legal, muito legal. Essa pergunta, o que é terapia neurálpica, o que serve? Acho que a gente já deu uma pincelada pra vocês, e os primeiros, podem praticar? Da Érica, Perfeito Érica, a terapia neurálpica, ela é uma prática médica, como eu falei pra você, ela se utiliza de hormose, e ela faz com que o organismo responda às doenças, no modo parasimpático, em tese é isso, ou seja, eu tiro, nós tiramos o paciente do simpático, damos uma grande dose parasimpática, e com o parasimpático vem a cura. Normalmente o parasimpático, é o elemento que faz com que haja cura, com algumas exceções, mas normalmente é assim que funciona, por isso que seps, por exemplo, que é um design totalmente simpático, e já vi vários amigos, que foram meus alunos, que são intensivistas, colocando um pouquinho de procaína no soro, deixando correr no soro a procaína, e de repente o paciente volta a estado parasimpático, ele que já estava com uma inflamação absurda, porque a questão de seps é praticamente inflamatória, voltar à vida. Então, enfermeiros podem praticar? Perfeitamente, Aninha. No Brasil, os enfermeiros podem praticar tranquilamente, tá? Então, se você quiser... Mais uma perguntinha, Tito, da Estela. Estela é professora nossa, Joel, aqui do Nipuga também. Ótimo, Estela. Tudo bem? Como podemos associar a terapia neural com a estética? Perfeito. Só perguntas inteligentes, hein? Estou impressionado. Muito bem. A terapia neural pode ser associada com a estética por uma questão muito interessante, Estela. Um, muitos dos procedimentos estéticos, eu trabalho com estética há muitos anos, tenho muitos alunos na parte de harmonização orofacial, que é uma especialidade odontológica. Eu tenho cursos nisso também e na Nipuga dá muitos cursos com relação a isso. Muitos dos procedimentos estéticos levam à resposta inflamatória. E essa inflamação exacerbada, muitas vezes, é o que a gente chama de intercorrência e as intercorrências são o que há de pior para a estética. Então, o paciente fica chato, o paciente fica... E você tem que tratar com corticoide, com anti-inflamatório, muitas vezes com alopatia. Quando, na realidade, quando você trabalha com terapia neural, a primeira visão que você tem do paciente é, chega o paciente, um, eu vou colocar esse paciente em parasimpático. Por quê? Se ele chega esbaforido com os problemas dele, aluguel atrasado, blá, 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 problemas, por exemplo, como a Aninha, por exemplo, a Aninha Puga, por exemplo, minha BMW CL7 roubaram. Então, problemas nesse nível. Minha casa na Suíça não estava funcionando. O paciente... Opa! Você tem que ali sair do país não poder fazer esse controle, gente. Eu não podia deixar a Aninha. Ai, muito bom. Então, o paciente vem cheio de problemas para você e você vai agulhando, sai agulhando, sai fazendo meso, fazendo rolling, fazendo fios, fazendo uma série de coisas que pioram o estado desse paciente em nível simpático. Então, quando o paciente chega, a primeira coisa que você faz é dar relaxamento das fáceas dele. Ele relaxa todas as fáceas com a terapia neural. Ele fica extremamente relaxado. E esse relaxamento de fáceas impede lá na frente. Quando você for botar o seu preenchedor, você tenha, por exemplo, uma resposta de Edipe, de Edema Tardio. Por quê? Se eu preparo a fáscia, e a fáscia é, em última análise, a questão do tecido conjuntivo em todo o meu corpo. E a fáscia é uma sólida, em todas as interligadas. Quando eu coloco um fio, quando eu coloco um preenchedor com a fáscia relaxada, e depois a gente já faz uma meso de procaína, por exemplo, jamais eu vou ter uma resposta tardia de Edema. Quando eu faço isso, antes de trabalhar, depois de trabalhar essa parte das fáceas, eu trabalho também com amígdala. A procaína tem a seguinte capacidade de drenagem amidaliana, de drenagem dos linfonodos do Econ, do externo perido mastoideu. Quando eu faço isso com poucas agulhadas, tudo que eu puser na face daquele paciente, que seria chamador, que chamaria a inflamação, que chamaria o Edema, faz com que haja drenagem. Então, não tenho uma resposta inflamatória destrutiva depois do atendimento. Tanto que os pacientes da minha clínica, Aninha, eu não uso antibiótico nem anti-inflamatório há muitos anos. É, e a gente também tem isso, a gente vê, porque, por exemplo, nós da biomedicina, da farmácia, da enfermagem, não usamos antibióticos, por exemplo. Eu vou te falar que eu usei antibiótico uma vez, uma reação do paciente. Eu nunca tive reação, mas porque eu faço uma boa reação, porque paciente, tendo qualquer tipo de probleminha, você sabe que ele vai ter uma reação imediata ou tardia, dependendo, às vezes é do organismo do paciente, às vezes não é o preenchedor, às vezes não é quem preencheu, às vezes é do paciente. Então, tratando com a terapia neural, a gente previne isso, deixa o paciente mais saudável para receber os procedimentos estéticos. E o pessoal está perguntando quando que vai ter curso, se vai ter curso. Ó, o curso a gente tem, por dois dias, a gente vai começar a abrir instruções para o curso, porque a gente não quer que vocês percam o tempo no sentido de esperar tudo voltar ao normal para depois se preparar. Então, vocês vão se preparando no virtual, depois vocês vão fazer a prática com o Joel, numa das unidades nossas, e aí você já vai começar a utilizar a terapia neural. Mas, lembrando que a terapia neural, um curso de dois dias, é o início, você começa a fazer, depois a gente tem outros modos para você ir avançando, porque é muito, muito, muito vasto, né, o conhecimento, a prática, tem muita coisa. Então, a gente vai começar com dois dias, depois a gente vai avançando. Sendo que na pós de saúde integrativa, a gente tem também um módulo de terapia neural. Isso. A gente tem também um módulo de terapia neural. E lá na frente, a gente vai, lá na frente, nós vamos fazer com você aí, na FAPUGA, uma pós-graduação. Não é uma terapia neural. Só em terapia neural. E eu, de um ano, a gente tem muita coisa aqui, por isso que a gente não para de trabalhar, né, de manhã até a moitinha, tá assim, ó, correndo. E uma outra coisa que eu acho super interessante, Joel, que, por exemplo, quando eu conheci a terapia neural, já tem três, quatro anos atrás, eu venho lendo, 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 e fiz alguns cursos, algumas coisas, foi que, como a gente pode usar isso dentro do nosso consultório da estética, e associar a integrativa com a estética. Você pode ser biomédico estética e terapeuta integrativo. Enfermeiro estética e saúde integrativa, fazer terapia, ser terapeuta integrativo. Farmacêutico estética e terapeuta integrativo. Nada te impede. Além disso, assim como o Joel é, dentista e terapeuta integrativo. E ele usa isso no dia a dia dele. Sem dúvida. isso é fantástico. Vamos a mais uma perguntinha que tem, agora tá bom plano de pergunta aqui, viu? Vamos lá. Tá. Glaucione. Glauci? Glauci Maurílio. Glauci, desculpa. Relação e efetividade na terapia em doenças psicosomáticas e ansiedade e depressão. Nossa, que interessante. Burnout e tudo. E psicosomática, excelente. Veja só que interessante a sua pergunta. Antes passou uma enfermeira aqui perguntando assim, enfermeira estética pode fazer? Eu acho que ela chegou um pouquinho depois. Pode fazer o curso, sem problema. inclusive utilizar na estética também. Bom, é eficaz da terapia neural em doenças psicosomáticas. Na realidade, psicosoma são uma coisa só. Quem separa isso é a medicina ortodoxa. E quando a medicina ortodoxa separa isso, também há uma separação da medicina e da odontologia. No passado, todos os dentistas eram médicos e muitos médicos faziam odontologia como especialidade. Então, no século XVII, mais ou menos, século XVIII, houve uma separação. Existiu uma pessoa, existiu um dentista, um dos primeiros dentistas a separar a medicina da odontologia. Ele fez um desfavor, né? Ele não percebeu o quanto a boca está interligada ao soma, ao corpo, e quanto o corpo responde na boca. Quando você chama de doença psicosomática, você está falando para mim exatamente a mesma coisa de uma doença qualquer. Por quê? Existem três formas de se adoecer. A primeira, primeira forma, trauma físico. Quando você recebe um trauma físico, uma batida de carro, levou uma surra, sei lá, trauma físico, uma bactéria que é física e causou um trauma, você tem a possibilidade de adoecer. A segunda possibilidade de adoecer, veja só, Aninha, a segunda possibilidade é química e petroquímica. Então, nós estamos cercados de tintas, de cheiros, de petroquímica, de nossa comida recebe DDT. Então, nós adoecemos porque estamos em contato com a química e com a petroquímica e isso causa toxicidade. Então, primeiro ponto, de novo, trauma físico. Segundo ponto, toxicidade de química e petroquímica e por último, olha que interessante, por isso a pergunta da Glaucia, né? Ou Glaucio? Glaucio. Glaucio, beleza. Glaucio Maurílio. Glaucio, obrigado pela pergunta. Terceiro ponto, Glaucio, maneiras de adoecer e hoje é a maior parte, é a maior percentual. Mente e pensamentos desarmoniosos. Quando eu tenho minha mente desarmoniosamente, quando ela se desarmoniza, eu adoeço. Eu dou aula para muitas pessoas o tempo inteiro, numa média, assim, eu tenho, eu estava até falando para a Aninha, eu tenho, eu tenho mais ou menos uns 250 grupos de alunos e todos resolveram falar de Covid ao mesmo tempo. Então, o meu WhatsApp, ele apagou e disse, ó, recetou para janeiro, porque não dava mais, era 10 mil, 10 mil mensagens. As pessoas, então, esses alunos que eu dou aula, muitos deles estavam assistindo aula comigo e estavam na internet viajando, vendo o problema do filho, percebendo que um paciente ligou ou estava comprando um carro ou seja, a mente não estava lá, estava em desarmonia. Mente, pensamento desarmonioso, causa doença psicosomática, ansiedade e depressão. Qual a diferença de ansiedade e depressão? Se eu estou vivendo o futuro, eu estou ansioso, não vivo o presente. O Cristo dizia assim, basta cada dia o seu mal. Se eu estou vivendo o passado, eu estou deprimido, porque eu não estou vivendo o presente. Então, quando você me fala de doença, nesse nível psicosoma, eu vejo tudo como um grande caldeirão, onde, na realidade, tirando o trauma físico e talvez a química e petroquímica, uma grande possibilidade das doenças estão dentro dessa questão de mente, pensamentos desarmoniosos, do psicosomático. e a terapia neural nesse ponto é fantástica, porque você vai trabalhar o sistema nervoso autonômico. Se você trabalha o sistema nervoso autonômico, ele entende o hoje. Ele não entende o futuro, não entende o passado, porque o sistema nervoso autonômico está aqui. Ele está fazendo a causa agora, ele está salivando agora, você está piscando e arrepiando agora. Quando você entende isso na terapia neural, você consegue fazer com que o paciente entenda o seu próprio problema. Muitos, muitos, Gláucio, não querem entender, então não vão ser tratados. E não tem paternalismo, eu não sou o curador. Existe uma auto-eco-organização. Quando o paciente entende que o problema dele está que ele perdeu o pai e não fez o luto, aí ele, cara, que isso? Você não fez o luto do seu pai. Fala no seu pai, chora. Tudo que se lembra do seu pai, chora. A vida não anda. Quando, por exemplo, você faz um luto simples de uma pessoa, você faz com que esses problemas, aspas, psicosomáticos, é um exemplo deles, comecem a não ter mais porque existirem. Então, a terapia neural, nesse ponto, faz com que o terapeuta entenda justamente a necessidade do paciente em qualquer nível. Espero ter respondido a pergunta do Glaucio, que foi muito inteligente. E é muito importante, Joel, que as pessoas entendam também que não é só aplicar a proteína ou a adição num ponto e pronto. Não. É muito mais que isso. a terapia neural não está tratando alguma coisa somente física. E ela, como você disse, ela trata todo o sistema nervoso-autonômico. Autonômico. Isso. E olha que interessante, a linha que você falou. Em determinadas situações quando você aplica o anestésico, ele acessa o sistema límbico. Então, muitas pessoas têm um problema no ombro, você vai, aplica, por exemplo, no dente do fígado. O ombro zera. Ué, por quê? Porque aqui você está com um problema hepático. Ok. Mas não só o problema hepático. A pessoa tem, por exemplo, como uma paciente minha, 24 anos de idade, linda, em plena forma física, comendo somato e coisas leves, suaves, com problemas hepáticos. Porque justamente não perdoava o pai. O fígado é, em última análise, o filtro de tudo, não só de comida, mas também dos pensamentos. A gente faz uma terapia com o paciente. Uma terapia não neural, a terapia mesmo. A terapia neural, eu vi um dia, uma vez que a terapia neural vale por quantas sessões com o terapeuta, com o psicólogo, ou com o, enfim, o analista. O analista. Bastante, não é, Joel? Sem dúvida. Às vezes a gente faz duas consultas que equivalem a vários meses de terapia. De analista. De analista, por quê? Porque quando você utiliza o anestésico, ele ativa o sema límbico, a pessoa vê, a pessoa entende. E ao entender, normalmente a cura depende dela. Porque tem gente que não quer ser curada, também tem isso, né? É, tem gente que não quer ser curada. Alguém vai ter evoluído. Quer ficar naquela dor o tempo todo, naquele sofrimento o tempo todo. E às vezes não quer. Tem que carregar a cruz o tempo todo, não se alivia, né? Então aí é difícil também. Porque, ó, é cabeça, é mente, né, gente? Mais uma pergunta aqui, Joel, da Cris. como seria a implicação da procaína no COVID? Perfeito. Perfeito, Cris. E alunos meus que, não é terapia neural, não se fala em protocolo, mas se fala em aplicações dependendo do paciente. Uma aluna minha pegou a COVID, ela terapia neural aplicou nela mesma, né? Então, como é que seria isso? Primeiro, como o COVID é uma, o vírus ataca a questão respiratória, em primeiro lugar, fazer uma nebulização com procaína, 0,7%. Isso aqui, minha filha, qualquer probleminha que ela tenha, a nebulização faz com que, faça com que o sistema nervoso autonômico responda. A procaína não é antibiótico, não é antiviral, ela não é isso. Ela vai atuar no sistema nervoso autonômico. Quando o sistema nervoso autonômico responde, tá, positivamente a questão da da nebulização, você pode fazer várias coisas. O que que a gente faz nesse ponto, após a nebulização? A gente vem e faz uma procaína venosa, tá, pra melhoria da resposta do sistema nervoso autonômico quanto a imunidade e colocamos também pra pacientes internados, a gente passa, corre a procaína no, corre a procaína no, obrigado, a gente corre a procaína no, no soro, né, e ao correr a procaína no soro, essa procaína que tá entrando nesse soro, ela vai fazer com que todo o sistema nervoso autonômico influencie a resposta imunológica em nível da resposta imunológica, ou seja, o vírus, ele, ao entrar na pessoa, por ser tão coerente, ele começa a dominar o sistema nervoso, isso mata. Quando você toma as rédeas do sistema nervoso de novo, fazendo com que, ao invés da resposta simpática que o vírus causou, você retome as rédeas para um controle parasimpático, o paciente não morre, ele não precisa entrar em falência múltipla dos órgãos, e isso independente do vírus ou não, e eu ainda respondo mais, porque vírus, como eu falei para vocês, existem vários, o vírus da gripe mata muito mais do que o COVID, e de uma maneira bem familiar, dengue, por exemplo, zika, zika, eles vão lembrar um pouco mais de dengue do que de COVID, e não se fala da dengue, se fala do COVID. Exatamente, existem vários, existem vários, vários fatores que levam a isso, da gente só estar falando de COVID, como eu falei, o meu WhatsApp estourou, ele recetou mesmo, porque não cabia mais, não cabia mais, não cabiam mais mensagens, mensagens, entendeu? Tem uma pergunta aqui do Gilberto, também professor nosso, está perguntando qual, doutor, o efeito sistêmico da procaína seria melhor se comparado ao por micropontos? Sim, peraí, pergunta de quem, desculpa, eu não ouvi, eu não ouvi. Gilberto, Gilberto é professor do Nefuga também. Tudo bem, Gilberto? Tranquilo? Grande? Tá, a pergunta dele é se a procaína aplicada sistemicamente é melhor do que em pontos, é isso? Isso, é. Perfeito, ok, tá, então, continuando aquilo que eu estava falando, além disso, você pode fazer alguns pontos, por exemplo, pontos de acupuntura, o acupunturista, quando vem com agulha, ele pode fazer sedação, ele pode fazer estímulo, ele pode fazer tonificação, quando você aplica a procaína, ela responde o que o paciente precisa, então, nos pontos de acupuntura, nós podemos fazer pontos P1, por exemplo, ou pontos do pulmão, normalmente, quando eu tenho uma questão de vírus, eu faço também os pontos em dentes, eu faço os molares e os pré-molares, muito fáceis de fazer, o dente é a coisa mais fácil de aplicar, porque até quem nunca aplicou, quando aplicar a primeira vez, vai dizer assim, é só isso? É. Então, pré-molares e molares, no sentido do estímulo, do pulmão, e da resposta, em nível bronquiolar, dos bronquiolos, tá? Então, existem pontos também que eu posso aplicar, e pontos que eu posso também estimular, estimular a, essa resposta do sistema nervoso autonômico. Então, além da aplicação sistêmica, eu posso também fazer pontos, e esses pontos, sendo eles de acupuntura ou não, sendo eles pontos com relação à questão neural. Existem vários, e eles estão abertos para que o terapeuta possa fazer uso deles. Espero ter respondido também. Muito bom. A Magda, Siquira, a Dra. Magda, olha, fugir do consor dela, lá em São Carlos. O que ela faz é odontologia biológica, não é? Fantástica, não. A gente pode trazer para cá, viu, Magda? O que é odontologia biológica? É uma evolução do odonto, né? É, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, vou deixar aqui aberto, com relação à Magda, que falou agora, eu tenho um livro de terapia neural, que é o primeiro livro, primeiro livro editado em língua portuguesa. O meu livro foi o primeiro. Terapia neural só tinha em língua inglesa, em alemão, em espanhol, e outras línguas do lado da cortina de ferro, em turco, e etc. E o primeiro livro em língua portuguesa é um livro meu. E eu sou muito abençoado por isso. E na odontologia biológica, inclusive, o último capítulo trata muito disso, do capítulo do livro, onde a terapia neural pode fazer com que o entendimento da odontologia seja um entendimento diferente, diferenciado. onde, ao invés do dentista aplicar, por exemplo, isso foi feito durante vários séculos, pelo menos um século e meio, ou dois séculos, a colocação de amálgamas, a colocação de outros produtos químicos que tenham resposta ruim, como, por exemplo, cricrisolformalina, a gente passa a trabalhar de uma maneira muito mais biológica, sempre pensando no sistema nervoso autonômico, para que a resposta seja uma resposta positiva. Então, mando um abraço para a doutora Magda, obrigado pela presença aqui. Muito obrigado por participar com a gente, Magda. Vamos mais uma perguntinha aqui, Joel, vamos lá, aqui, olha. Essa também é da Ellen, a Ellen também é professora nossa, aqui do Mepulga, é fisioterapeuta. E fisioterapeuta também faz terapia neural, né? Sem dúvida nenhuma. Então, olha, existe uma gama de fisioterapeutas excelentes fazendo terapia neural. Muitos meus alunos, muitos alunos de hoje, outros fisioterapeutas excelentes. E a terapia Ilibe tem uma boa resposta associada à terapia neural. Que perfeita, que pergunta bonita. Ana, parabéns, hein, Ana? Eu tenho participado de várias lives, mas o nível das perguntas é um nível muito alto. Então, o pessoal está aqui em peso, querendo conhecer mais. E vem para Navarra, com os dentinhos de Drácula no pescoço. Parabéns! Mas a gente vai ter uma aula semana que vem. Deixa eu já avisar aqui, né, Joel? A gente vai ter uma aula semana que vem. Vai ser uma aula numa sala fechada para 300 pessoas apenas de terapia neural. Perfeitamente. uma palestra para fazer a aula pequena, é muito rápida, é uma aulinha. Mas a gente vai colocar o link para vocês e vocês vão se inscrever. Só tem 300 vagas. Então, assim, a hora que a gente liberar o link, a gente vai liberar só amanhã. A gente está terminando de fazer umas coisas na página de inscrição. A hora que a gente liberar o link, você se inscreve porque está garantindo a vaga. E vai ser na semana que vem essa aula. Nossa! Perfeitamente! Vamos lá, o LIB. E LIB é o laser intravascular, gente. Então, o pessoal da cortina de ferro ali do lado da Alemanha Oriental, da Rússia, começaram a perceber e a dissecar uma vez e colocar o laser dentro. Então, o LIB é o laser intravascular. Esse laser intravascular hoje não é feito mais dentro do vaso. Existem lasers que você coloca na artéria radial ou sobre a artéria radial e esse laser vermelho, normalmente, vermelho, não infra, vermelho, normalmente, ele vai fazer com que haja durante 15 minutos, meia hora, uma hora, dependendo do tipo de paciente, dependendo quantas vezes por semana, talvez uma vez na semana, ou talvez duas vezes na semana, depende do que o terapeuta vai passar. esse laser faz com que haja uma renovação celular em nível, principalmente, de eritrócitos. Então, os eritrócitos são renovados de maneira que haja eritrócitos novos com função melhorada melhorada por causa da aplicação do laser. Muito bem. Só que eu tenho uma novidade para vocês nesse nível. Hoje, a gente faz Ilibe, e a resposta é a pergunta da Ellen maravilhosa, a gente faz Ilibe, Ellen, com a procaína também. Então, juntamente com o laser aplicado na artéria radial, nós conseguimos fazer com que esse laser carree a procaína até o vaso. Então, você tem uma resposta não só de renovação celular, mas também em nível sistema nervoso autonômico, porque essa procaína colocada no laser e lançada no braço, no vaso, na artéria radial, sobre ela, essa procaína vai fazer com que haja uma resposta ao sistema nervoso autonômico de parasimpática tonia. Então, as respostas são muito interessantes. E ela vai funcionar tipo um frequenciador, né, Joel? Porque vai passar a frequência da procaína para o organismo, que é uma outra coisa que a gente também tem na pós de saúde integrativa, porque a gente vai trazer um dia aqui uma palestra sobre multifrequência. O que é essa multifrequência? Como a gente consegue através dos lasers de fótons passar a frequência da substância para o organismo? E o organismo recebendo a frequência é como se ele estivesse recebendo a substância. Perfeitamente. E o laser vermelho com a procaína é perfeito porque você não precisa por exemplo fazer o frequencial da procaína porque existe frequencial. Eu estou com um deles aqui na minha mão. Isso aqui é a procaína em frequencial que a gente aplica no nariz, por exemplo, na criança. Então, você aplica a resposta imediata. Eu não preciso do frequencial. A procaína em si quando colocada num slotzinho do laser e esses slots existem para vender faz com que você lance o laser no vaso e ele carrei a informação da procaína mesmo ela não sendo frequenciada. Você é a frequência via laser. Excelente. A frequência na hora. Na hora, no mesmo espaço. E essa resposta da Ellen faz um bem extremo. Nós temos ainda alguns minutos, Aninha. Tem mais perguntas? Alguns minutinhos ainda. Porque o Instagram corta. O Instagram corta, né? Você sabe disso. Não, a gente tem que terminar às 20h55. Eu tenho que terminar aqui, tá, gente? Para a gente para a nossa live. Eu estou traca em live. Mas vamos aí. Mais uma pergunta aí e depois a gente vai deixar as outras perguntas para a nossa aula da semana que vem. Quais as contraindicações? A Estela, a professora, perguntou. Oi, Estela. Tudo bem? Mais uma vez. A Estela, não dá para ver muito bem daqui. Quais são as contraindicações da terapia neural? A terapia neural, ela é interessante porque as contraindicações são locais. Então, por exemplo, você vai aplicar em cima de um rosto acneico, por exemplo. Ou você vai aplicar, por exemplo, em pacientes com trombos. Você vai aplicar na perna e tem trombos. Então, a gente prefere evitar para que você não tenha, por exemplo, um trombo solto no organismo. Tá? Muito bem. Tá bom? Obrigado. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva? Sim, a live vai ficar salva aqui por 24 horas. Depois de 24 horas, como sempre, vai lá para o meu canal do YouTube. Aí vai ficar lá eternamente. Tá bom? Eternamente? Eternamente? Que bom isso. Tá? Que ótimo. Eternamente. Vai ficar lá eternamente. Nossa, tem muitas perguntas aqui ainda. Aí a Aninha, só para finalizar essa. O que aconteceu com a procaína? Foi usada durante mais de 100 anos na odontologia e medicina por muita gente. Eu mesmo usei muito. meu pai usava procaína no passado. O que que acontecia? Ele, de repente, ia fazer um siso. Ele aplicava a procaína no siso para anestesiar e, por exemplo, uma facete plantar se curava. Porque é uma ligação direta do siso via os meridianos da acupuntura chinesa, né? Diretamente com a sola do pé. E ninguém sabia de nada disso. E, de repente, o dentista estava tratando, o médico estava tratando, curava outra coisa que ele nem esperava. Então, a nossa indústria, né? tira a procaína de circulação dizendo que ela causava muitos efeitos adversos como, por exemplo, respostas imunogênicas. Muito bem. A procaína não pode causar resposta imunogênica por um motivo muito simples. Para ter resposta imunogênica, você tem que ter proteína no meio. A procaína é um éster. É uma junção de um ácido mais um álcool. Então, quando ela bate no organismo, esterases eliminam rapidamente. Em poucos minutos, a procaína já foi eliminada sem nem ir ao fígado, nem ao rim. Isso é que é maravilhoso. Então, contra indicação mesmo, a questão de trombo seria interessante para você não aplicar na perna. Então, seria essa a principal. Gente, a procaína é muito usada também no anti-aging, tá? Sim. Que é ficar jovem, bonita, assim, né? Obrigada. A procaína é muito usada anti-aging, tá, gente? Doutora Anne Asland. Doutora Anne Asland. Doutora Anne Asland trabalhou aqui no Rio de Janeiro e ela usava a procaína, mas não a procaína que a gente usa, que é o cloridrato. Ela usava a procaína benzoica, né? Nos anos 70 e 70, 60, 60, 70, 80 e 90, com o nome de Gerovital, GERH3, seria um elemento anti-aging. Então, essa colocação da linha é bem interessante. Não é terapia neural, mas é uma desazudização da procaína. É uma utilização dela, né? Mas não é terapia neural, mas associações. Não é terapia neural, tem que estar diferente. A sua associação foi ótima, porque realmente existe, tá? Então, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, a única vez que o Conselho Federal de Medicina se manifestou foi contra essa procaína. Contra essa aplicação, não contra a procaína. É, na... É, a procaína terapia, né? Procaína terapia. A terapia neural não é proibida a ninguém. Não é. Nenhum dos conselhos se manifestou, graças a Deus, e nem mais... Quando vocês ouvirem falar alguma coisa de proibida, o que é? É a procaína terapia. Porém, o João, não sei se você sabe, acho que tem 16, 17 médicos no Brasil que conseguiram liberação através do âmbito judicial para poder atuar com procaína terapia. Um deles é de São Paulo e eu já fiz esse ano de procaína terapia com ele. Gente, é maravilhosa. É muito bom. Se você quiser, o papo é... Ele é oito molecular e ele faz a oito molecular injetável. Procaína terapia, a hora que ela está entrando em você, não, é uma coisa assim, olha, maravilhosa. Muito boa mesmo. Aninha, é por isso que você tem aproximadamente 105 anos de idade e está com a mesma carinha linda que eu te conheço. na hora que eu chegue, eu não sei se... Nossa, não é só pelo menos, né? Eu posso fazer nada. Não é demais. Meu pai tem 81, minha avó tem 99 anos. Então, gente, eu não tenho pra isso. Sem dúvida, longeva, né? Hábitos saudáveis também. Quando você vier no Rio ou eu for aí em São Paulo ou em outro lugar, eu faço um pouco de procaína em você. Benzoica, eu tenho também, tá bom? Nossa, é muito bom, gente. É assim, e é fantástico. Bom, a gente tem muita coisa pra dar procaína e terapia, mas nosso tempo está esgotando. Mas o mais importante é saber que, além do Joel e toda a equipe dele com a gente, fazendo todos esses cursos de terapia neural, estando também na pós de saúde integrativa, porque na pós de saúde integrativa, além da terapia neural, a gente tem ozono e terapia. Alguém falou de... se a gente até pediu pra que o chefe falasse sobre alguma coisa aqui, peraí, do ozônio, peraí, do... Ah, tem um curso que a gente vai ter aqui também, tá? Então, assim, a gente vai ter vários cursos também de ozônio relacionado a, não só a atuação dos funcionários de saúde, mas no éticos também, terapia neural, os multi-prevenciadores e muitas outras questões que faz parte da saúde integrativa, porque há muito... Isso, prozônio, obrigado, Regina. A gente não vai conseguir falar de prozônio aqui, mas... A gente promete que a gente traz esse assunto aqui. A gente também tá trazendo, junto com a Milena e outros professores de ozônio também, esse assunto pra dentro do Mepuga pra gente poder ter esses cursos. Então, tem muitas novidades agora entrando na saúde integrativa porque as pessoas vivem me perguntando Ana, qual será agora a novidade da estética pra 2020, 2020, 2022? Olha, sinceramente, tem muita coisa na estética que tá voltando, que já foi, agora tá voltando, volta com outra carinha, é sempre a mesma coisa um pouquinho melhorada. Não é isso, Joelson? A gente tá muito tempo na estética, a gente vê, né? Sem dúvida. O mais importante... A integração da saúde integrativa com a estética, você conheceu o teu paciente do lado integrativo e associar isso com a estética, pra mim, é o maior amado. não só dentro da estética, mas pro paciente, pro seu consultório, o quanto você pode agregar no teu consultório, na tua consulta, no seu atendimento, você conhecendo esse lado do seu paciente e fazendo essa avaliação. Então, pra mim, isso é o que é o melhor. E hoje eu tô, há alguns anos, estudando sobre isso, sou meio, assim, demorada, né, Joelson? Porque eu vou, minuciadamente, pesquisando, estudando, vendo os melhores pra poder estar com a gente. Você veio na minha clínica, lembra? Uma vez só, né? Lembra, lembra, Ana? Você veio na minha clínica me visitar, você veio fazer uma visita no Rio de Janeiro pra entender terapia neural. Exatamente, deve ter que olhar o eco, Ana. Fiz terapia neural com ele. Isso, ter feito pra entender. Fui lá de surpresa, fui lá, ele tava dando um curso, eu tava dando um curso, aí fiquei lá, fiz terapia neural, tive, assim, uma... pra mim foi uma sessão, mas foi muito bom, muito bom. E quero continuar fazendo. E quero também continuar minha formação em terapia neural, quero ser terapeuta neural, usando terapeuta e toda essa parte da terapia integrativa. Já sou, já fiz pose nessa área de saúde integrativa, já fiz curso. Então, assim, eu penso, né, a gente conversa bastante disso, né, que o grande benefício é, pra quem já tá na estética, gente, é mais uma profissão que você vai ter, você pode trabalhar associado, sendo esteta e terapeuta, e o benefício que você vai trazer pra esse paciente, porque primeiro você vai cuidar do seu paciente e depois você vai para a estética. então, o número de intercorrências vai diminuir absurdamente. Quem tem, né? Quem tem. E uma coisa interessante que a pergunta foi, Ana, o que que tem de novidade? Olha, existe uma coisa chamada a evolução, né, e a revolução. Tá, normalmente a evolução é uma novidadezinha do ano, esse ano é bichectomia, ano que vem vai ser fios, ano que vem, terapia neural, não tô falando de novidade, nem de modismo, ela vem alterando a parte de estética, de harmonização, porque justamente ela veio pra ficar. Se eu vou mexer com o sistema nervoso autonômico, eu não estou de brincadeira, não é modismo, ah, esse ano é tão bom fazer, vai ser tal mescla, não vai ser tal mescla nada, vai ser a mescla que você quiser com a terapia neural de maneira que o seu paciente não tem a resposta inflamatória. É uma revolução dentro da estética também. Revolução, revolução, uma mudança, mudança inclusive de mente, por isso estamos juntos, por isso que a Ana me ligou dizendo, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live, eu falei, vamos fazer uma live, agora, agora. Eu tenho pessoas de surpresa, e que é melhor do que isso pra fidelizar clientes, Joel, porque o cliente não vai achar um tratamento estético com tudo esse conhecimento integrativo igual que você está oferecendo. Perfeito, não vai achar mesmo, porque quando você começa a falar um pouco diferente do menstruo em médico, que o menstruo em médico no momento só está contando, só conta a vítima, ele não se salva, só conta a vítima e faz uma coisa bem interessante, que é a questão de anti-inflamação com corticoide. Quando qualquer doença médica, qualquer doença fica crônica, corticoide, com a terapia neural não existe isso. As pessoas estão perguntando aqui, meu número é ótimo, 21-996-9212-126, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, não importa. Tem uma dúvida, eu estou aqui, eu sou professor... Mais um WhatsApp para ele, gente, entre os três e o meu WhatsApp dele. Isso, 21-996-9212-1216. Viu, Aninha? Nós estamos agora... com o professor Joel aqui no Instagram e também perguntar no inbox também, uma forma. Perfeito, perfeito. E a gente vai ter aula que dia, Ana? Que dia é aula? Você sabe? A aula vai ser na terça-feira também, vai ser online, ao vivo, na plataforma do Netulga. São só 300 vagas, então você tem que se reservar. amanhã a gente solta o link para a inscrição. Vamos deixar o pessoal curioso até amanhã. Fique atento tanto no meu Instagram quanto no professor Joel. Fiquem atentos para vocês se inscreverem na aula. Mas é só amanhã que a gente vai soltar esse link de matrícula e de inscrição. Quero dizer, inscrição, para assistir a aula, totalmente, o conteúdo que a gente preparou ali, mais uma horinha de falar sobre terapia neural, aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto e depois a gente tira um pouquinho das dúvidas de vocês também. Perfeito. E dizer que a terapia neural dá para fazer, eu, por exemplo, tenho um mestrado em terapia neural na Espanha. O próximo curso que eu vou abrir vai ser com você a especialização e depois vou abrir um mestrado aqui também no Brasil. Então, para você ter uma ideia da profundidade que é o assunto, é muito profundo. Tá bom? Muita coisa boa. Magda está mandando um beijo para a Magda, todo mundo mandando um beijo. Um beijão para todo mundo. Magda, Humberto, Estela, Ana, a Andréia, tem tantos professores aqui, tem tantos professores, alunos também que estão aqui. Alunos. Todo mundo, divulguem aí o nosso live. Fernandes de Taperona, Fernandes de Taperona está aí também. Tem um monte de gente, tem um monte de gente. Muita gente, muita gente, muito bom. Muito bom. Isso aí. Muito bom. E a gente... Aninha, terça-feira a gente está junto de novo, se Deus quiser. Um beijo a todos. Grande honra estar com você e participar da sua equipe agora. Agora somos... Isso aí. E também a gente vai ter uma surpresinha lá na sala de aula, né? Depois que a gente terminar a nossa aulinha lá, no final da aula, a gente vai ter uma surpresinha para vocês. Então, é só lá. A gente pode contar agora por surpresas. Não, não, não conta não que é segredo. É segredo. É surpreso. É isso aí. A gente espera vocês, tá bom, gente? Um beijo. Obrigado, Ana. Joel, muito obrigada por estar com a gente. A gente nem ensaiou, nem nada. Nada, nada. Não está. Vamos fazer uma paz. Porque tem que ser assim, na hora, né? Perfeito, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo grande. Beijo, gente. Beijão. Boa noite. Beijo pra todos. Tchau. Deixar salva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.